Após três anos instalada no bairro Santa Cecília, a drogaria Atenfarma inaugurou nesta quarta-feira, dia 1º de maio, a sua segunda loja. Sob a direção do farmacêutico Francisco Júnior, a nova unidade foi inaugurada na rua 33, número 423, centro, em frente ao hospital municipal. Para Francisco Júnior, a nova unidade nasce com o objetivo de atender a população com preços mais acessíveis. Nesse período que a gente passou três anos no Santa Cecília, agora com a abertura dessa nova unidade, expandimos os negócios para atender melhor a população com preços acessíveis, produtos de qualidade, para poder estar fazendo um diferencial mesmo do nosso estabelecimento, que é fazer a marca Atenfarma que a gente está tentando colocar no município. Nossa maneira de trabalhar, nosso sistema diferenciado para poder estar atendendo melhor a população. O farmacêutico esclareceu ainda que a unidade Oeste, no bairro Santa Cecília, continuará de portas abertas, porém, em breve estará em novo endereço. A drogaria do Santa Cecília vai continuar aberta, a gente vai estar transferindo aquela unidade para a esquina da Contorno com a Brasil, dentro dos próximos 20 dias. Muita gente está pensando, não, está mudando para o centro. Não, estamos abrindo a segunda unidade, com a fé em Deus, com o nosso trabalho, para poder estar expandindo os negócios para atender melhor. Lá fica aberta até as 10 horas da noite, essa aqui vai ficar aberta até as 7 e meia da noite. Drogaria Atenfarma, a atenção que sua saúde merece. Medicamentos e perfumaria em geral. Entregas e aplicações a domicílio. Drogaria Atenfarma, loja 1, Avenida Brasil, número 436, Santa Cecília. Aqui tem farmácia popular. Drogaria Atenfarma, loja 2, rua 33, número 423, centro, em frente ao Hospital Municipal.